Olá, sou Álvaro Farias Pinheiro e vou estar aqui ministrando uma videoaula sobre o sistema eletrônico de informações, o SEI. Me apresentando, sou o coordenador da equipe de sistemas da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, concursado da Agência Estadual Tecnologia da Informação e Comunicação, no cargo de analista em gestão de TIC. Minha formação acadêmica, eu tenho um mestrado em engenharia de software, sou especialista em metodologias de desenvolvimento, com certificação em banco de dados Oracle e bacharel em sistemas de informação. Aqui vocês têm o meu site, onde vocês podem obter mais informações a meu respeito, caso desejem. Vamos começar. Como dito anteriormente, é recomendável que a cor da interface, ela seja diferente, para não confundir, por algum motivo, o ambiente de treinamento com o ambiente de produção. Essa é a cor de full do SEI, o azul. Mas, vindo aqui nesse botão, configurações do sistema, é possível selecionar uma nova cor, por exemplo, verde. Então, eu vou deixar essa cor, vou escolher outra cor aqui, vamos selecionar vermelho, vou deixar a cor vermelha para identificar que nós estamos no ambiente de treinamento. E a cor azul vai ficar para o ambiente de produção. Outro detalhe é esse label, que vai aparecer no ambiente de treinamento. Então, é importante isso para que a pessoa não possa confundir ou fazer operações pensando que está no seu ambiente de treinamento e, na verdade, está no ambiente de produção. informação. Falando, então, da interface do SEI, observem que nós temos aqui, da esquerda para a direita, o Saber Mais. Esse Saber Mais, ele vai disponibilizar uma série de vídeos já produzidos anteriormente pela própria, alguns do próprio Tribunal Regional sobre o SEI, além de dar informações mais atualizadas sobre o sistema. Então, clicando aqui para saber mais, então, você tem todos esses vídeos disponibilizados aqui pelo ambiente. Esses vídeos, eles são feitos em flash e podem ser assistidos se o seu navegador tiver o flash player instalado. Então, esse é um pré-requisito para poder assistir esses vídeos, ter o flash player disponibilizado no seu navegador. Em seguida, nós temos aqui a ação menu. Menu, nós temos aqui do lado esquerdo, são todas as opções disponibilizadas aqui no SEI e, se eu clicar nessa ação, veja que o meu menu, ele é ocultado. Clicando novamente, ele aparece. Isso vai ser muito interessante na hora que se estiver verificando a documentação de um determinado processo, uma determinada ação que se deseje realizar. Então, pode-se ganhar uma maior área de trabalho ocultando o menu. Bom, em seguida, nós temos aqui a pesquisa. Bom, eu considero essa uma das ações mais usadas dentro do SEI, claro, tirando as ações de iniciar um processo, adicionar documentos e fazer o andamento e o encaminhamento. Tirando essas quatro, a quinta seria a pesquisa. Então, ela é de grande relevância, por isso, vocês vão encontrar duas opções de acessar a pesquisa. Nesse menu suspenso aqui ou no menu do SEI. Então, dá no mesmo. Tanto se clicando em pesquisa no menu, como se digitando aqui e pressionar enter. Se você souber o processo que você está querendo pesquisar, basta digitar ou colar, se esse número já estiver na área de transferência e pressionar enter. Se for pressionado enter, sem informar o número do processo, o que vai ocorrer é que ele vai para a tela de pesquisa, que é essa tela onde se podem informar os parâmetros e executar a pesquisa e vão ser exibidos todos os artefatos. Isso é, os processos e documentos que satisfaçam ao critério informado. Bom, depois vamos fazer uma videoaula só sobre pesquisa. Voltando, então, para a nossa área de controle, que é chamada controle de processos, é esse menuzinho aqui. Desculpa, essa ação aqui no menu suspenso. Basta clicar e vejam que nós voltamos para aquela tela inicial. Entre a ação de controle de processos e o campo de pesquisa, existe um campo de seleção, ou combo box, ou drop down list, como queiram chamar, que permite selecionar as unidades onde você está vinculado. Então, nesse ambiente de treinamento, eu estou vinculado nessas três unidades, que é a Procuradoria-Geral do Estado, Unidade de Informática, Área de Sistemas, a própria Procuradoria-Geral do Estado, Unidade de Informática, que seria o nível acima, e a TI, a Gerência de Arquitetura de Sistemas. Então, vejam que, dependendo do seu, da sua configuração, vamos dizer assim, do seu perfil, você pode estar vinculado a uma unidade do seu órgão, a mais de uma unidade do seu órgão, ou, dependendo da sua configuração em termos de administração, até a mais de um órgão. Bom, então, se você só possui um órgão, quer dizer, se o seu perfil só lhe dá acesso a uma unidade de um órgão, você não vai ter essas opções de seleção, obviamente. Esse próximo botão aqui, é o botão de novidades. Então, clicando nessa ação, você vai ter todas as novidades disponibilizadas pela administração do SEI, dentro do Estado de Pernambuco, que é a TI, a Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, informando quais são os órgãos que já estão com o SEI implantados. Vale salientar que isso aqui é um ambiente de treinamento, não é uma informação atualizada. Obviamente, no ambiente de produção, vocês terão sempre essa informação atualizada. Vejam que aqui, no nosso ambiente de treinamento, a informação vem do dia 28 de junho de 2018. Já temos muito mais órgãos que já possuem, já fazem a utilização do SEI dentro do Estado de Pernambuco. Então, estamos só no ambiente de treinamento, então essa informação aí não é constantemente atualizada. Voltando aqui, vejam que ele abre uma nova guia, uma nova janela. Vou fechar essa janela para voltar ao anterior. Essa ação, ele mostra o usuário logado, as informações do perfil do usuário logado, que no nosso exemplo, sou eu, o Álvaro Faris Pinheiro, o meu login e o órgão que eu estou atrelado. Esse é o de configurações que já vimos, cuja finalidade é mudança da cor, e aqui é a saída do sistema, ou da sua página. Esse menu de administração, essa funcionalidade, obviamente, só irá aparecer para os administradores do SEI. Então, eu não vou abordar, porque não é a finalidade desse vídeo aqui entrar nessa funcionalidade. Controle de processos é a mesma funcionalidade deste botão aqui. Então, se você estiver em alguma outra ação, quiser voltar à tela inicial, o nome da tela inicial é controle de processos. Então, ou você clica nesse ícone, ou você clica nessa opção de menu. E o que é o controle de processos? Essa janela é a janela que mostra todos os processos criados, gerados, pelo usuário corrente, e os processos recebidos. Vale salientar que, dentro do SEI, processos, eles podem ser criados, gerados, com três possibilidades de visualização. Públicos, se público, todos podem visualizar. Restrito, somente aqueles usuários daquelas unidades onde o processo está tramitando, são os usuários que poderão ver aquele processo. E o sigiloso, sigiloso somente os usuários ligados ao processo. Então, vamos falar com mais detalhes desses três níveis de visualização, quando estivermos falando de criação de processos. Mas, vale salientar que, nessa área de controle de processos, o que se visualiza são os processos da unidade. Então, são os processos daquela unidade que você está vinculado. Como eu estou vinculado a essa unidade de sistemas da Procuradoria Geral do Estado, eu estou visualizando um processo que eu gerei e mais processos recebidos. Ok? Então, essa é a área, como o nome já diz, que se controla os processos, tanto criados como recebidos. Indo para iniciar processo, essa é a ação, a funcionalidade que se cria um processo, que vamos ter uma videoaula bem específica para ela. Retorno programado é uma funcionalidade onde você, como o nome está dizendo, o C é muito intuitivo, as ações já dizem o que ele faz, você faz o agendamento, a programação de retorno de um envio realizado. Então, essa é a finalidade do retorno programado. Pesquisa já abordamos. Isso é para você encontrar algum documento ou algum processo trabalhado. Vão existir várias formas de pesquisa, essa é a forma, vamos dizer assim, tradicional, podendo ser acessada por aqui ou por este campo de pesquisa. Base de conhecimento, a finalidade dessa funcionalidade é se relatar todos os passos, um passo a passo de determinado tipo de processo. Quer dizer, a finalidade da base do conhecimento é fazer um tutorial, é um passo a passo do que deve ser feito. Vale salientar que o SEI não é um BPMS, traduzindo a sigla, Business Process Management System, que é um sistema de gerenciamento de processos de negócio. Ele não é um BPMS, ele é um GED, um gerador eletrônico de documentos, um gerenciador, melhor dizendo, eletrônico de documentos. Qual é a diferença de um GED para um BPMS? Um BPMS você pode chegar a um nível de controlar um processo determinando quem faz, determinando o que ele pode fazer, determinando quando ele irá fazer e o que ele irá fazer. Quer dizer, ele é um sistema muito mais amarrado em termos de controle de processo na sua concepção. Quer dizer, em outras palavras, você monta um esqueleto do que deve ser feito, quem vai poder fazer e o que vai ser gerado. E aí o sistema, ele vai controlando e evitando que as exceções, evitando que os erros ocorram do tipo um passo seja realizado antes de um outro já pré-determinado. O SEI não faz isso. O SEI, ele controla todos os documentos que estão no seu repositório. Então, ele tem essa finalidade de ser um GED, um gerenciador de documentos. Agora, essa funcionalidade, base de conhecimento, ela dá, vamos dizer assim, ela permite um princípio de um gerenciamento de processo, onde você pode determinar o passo a passo, mas não no sentido de controle, o sistema não irá fazer críticas se você não seguir aquele passo a passo que foi colocado ali. Ele serve mais como um tutorial, então é mais um recurso de dica, ele vai lhe indicar o que você deve fazer quando você selecionar determinado tipo de processo, mas ele não vai criticar se você não fizer como ele está indicando. Texto padrão, bom, eu acredito que grande parte dos usuários hoje, nos dias atuais, são conhecedores dos editores de texto, eu não posso afirmar que todos são, mas considerando, tendo como premissa que a grande maioria conhece um editor de texto, qualquer que seja, bom, vamos citar aqui um que é o Word mais divulgado da Office da Microsoft, mas seja de qualquer outra ferramenta, quando usamos um editor de texto, nós temos aquelas opções de busca e troca, temos aquelas opções de correção automática, de autoajuste, onde você, por exemplo, se digitar uma sigla, e você tiver programado que, ao digitar TIC maiúsculo, ele automaticamente irá converter aquilo para tecnologia da informação e comunicação. Bom, a finalidade do texto padrão é isso, é você que vai criar um texto, certo? E toda vez que você quiser que aquele texto seja repetido, pode ser uma sigla, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, o que for necessário. Então, você vai ter a opção de entrar em texto padrão, selecionar a palavra-chave que você associou àquele texto, e ele vai ser inserido dentro do documento, da forma que você programou. Bom, nas vídeos-aulas que nós vamos fazer sobre essa parte de operacionalização, ficará exemplificado o uso do texto padrão. Aqui a finalidade é dar só o overview. Modelos favoritos, o nome já está dizendo, você cria um documento e quer que aquele documento criado, ele se torne um modelo para você. Então, lembrando que o que você faz vai estar atrelado não só para você, mas para a sua unidade também. Então, todos da sua unidade vão poder ter o acesso ao texto padrão, como vão ter também acesso aos modelos que você, o usuário, naquele momento definiu como favorito. Então, aquele documento onde você formatou do jeito que você quer, você marcando, nós vamos ver onde é que nós marcamos assim, ele se torna um favorito, e a partir do próximo você só determina que você quer que ele seja criado a partir daquele modelo. A ferramenta, no ambiente de administração, ele permite a criação de modelos que são a base para todos os documentos. Aí, os administradores do SEI é que fazem essa criação desses modelos. Bloco de assinatura. É importante também salientar que tudo que se disponibiliza no SEI, com exceção, com a ressalva para o que é singiloso, que nós vamos tratar à parte, mas tudo que é público ou restrito, todos os usuários da unidade vão poder trabalhar com aquele documento. vão ter acesso àquelas informações. O SEI, ele não é uma ferramenta, não é um sistema que foi criado para um usuário. Ele é criado para os usuários da unidade. Dependente da domiclatura que o órgão tenha, pode ser uma sessão, núcleo, divisão, departamento, área, equipe, o que for. Para o SEI, essas estruturações são chamadas de unidades. Então, pode ser uma superintendência, é uma unidade. Pode ser uma procuradoria, é uma unidade. Pode ser um departamento, é uma unidade. Bom, o que for em termos de estrutura organizacional de cada entidade, de cada órgão, para o SEI, ele é uma unidade. E todos os usuários atrelados àquela unidade, eles vão ter acesso aos documentos que estão tramitando, ou estão sendo criados naquela unidade. Então, o SEI, o foco do SEI é unidade e não usuário. A ressalva para isso, para isso, é o sigiloso. E vamos falar à parte. Mas o que ocorre normalmente, ou podemos dizer assim, há uma grande ocorrência de documentos que são gerados por uma unidade, mas precisam ser assinados por outra unidade. Vamos exemplificar. Você tem um documento que é gerado na unidade de recursos humanos, onde o gestor da unidade de recursos humanos pode ter que assinar aquele documento, mas o seu superior hierárquico, por exemplo, o superintendente da área administrativa financeira, também deve assinar. Ou o documento que é criado no recurso humano, mas ninguém assina, e quem tenha que assinar seja o superior hierárquico, que está numa unidade em termos de estrutura organizacional, acima daquela criadora do documento. Tudo se pode fazer no documento pelos usuários da unidade. Mas quando é um documento para outra unidade, quer dizer, se o documento vai ser tramitado para outra unidade, determinadas ações só vão poder ser realizadas se for dado condições para isso. E aí entra o bloco de assinaturas. Você é da unidade X, gerou o documento, mas quem tem que assinar é alguém de uma outra unidade, da unidade Y. Então, você vai encaminhar esse documento para a unidade Y, informando ao sistema que aqueles usuários daquela unidade, um deles, ou mais de um, aí vai depender do processo que está sendo especificado, vai ter que assinar o documento. E isso é feito pelo bloco de assinaturas. Então, a finalidade do bloco de assinaturas é permitir que usuários de outra unidade assinem documentos criados pela própria unidade. Blocos de reunião. Se o objetivo é permitir que alguns documentos criados dentro de um processo de uma unidade sejam visualizados por pessoas de outras unidades, onde o documento não vai tramitar, mas por algum motivo você quer dar permissão para a visualização, isso é feito em blocos de reunião. Blocos internos. É muito interessante organizar os seus documentos, organizar os seus artefatos, aquilo que você manipula. Uma pessoa organizada, naturalmente, dentro da sua estrutura de diretórios, de pastas, no Windows Explorer, ele sai criando pastas lá com os nomes intuitivos para que ele possa guardar os documentos que vão ser manipulados ou estão sendo manipulados por ele. Essa é a finalidade dos blocos internos. É criar pastas para que o usuário... Obviamente, essas pastas vão ficar acessíveis para os usuários da unidade. Eu sempre vou ressaltar isso. O SEI é feito para unidade, não para o usuário. Então, aquele usuário que cria uma pasta, que, no caso, é chamado blocos internos no SEI, ele vai poder colocar documentos ali ou processos ali, melhor dizendo, e para organizar. Mas toda essa organização vai servir também para os usuários daquela unidade. Então, você pode criar blocos internos com os seus nomes, os nomes dos usuários, para identificar que os demais são os arquivos que X está manipulando, ou com nomes intuitivos para que os demais daquela unidade também possam utilizar aqueles blocos. Contatos é, como o nome já está dizendo, é uma agenda eletrônica dos contatos que podem ser interessantes e ser controlados pelos usuários da unidade. Processos sobretestados. Esse é um recurso que deve ser usado com certa cautela, porque é uma forma de dar uma pausa no processo em relação ao sistema. O sistema internamente, ele tem uma contagem, dependendo do que foi montado dentro do SEI, ele tem uma contagem de tempo. Então, por exemplo, se você fez uma programação de retorno de um determinado processo, quando você faz o encaminhamento, então vai haver a contagem de tempo. Se o processo está em uma determinada unidade, ele ainda não foi arquivado, não foi concluído, essa contagem está, esse contador está em atividade, internamente no sistema. Se você faz o sobretestado daquele processo, então você vai congelar para o sistema essa contagem. Porém, nenhum dos envolvidos naquele processo vão poder manipular aquele processo, quer dizer, inserem novos documentos e assim por diante, enquanto ele estiver nesse estado. Então, é preciso uma certa cautela no uso dessa opção. Vamos ter uma videoaula específica para ele. Acompanhamento especial é um recurso muito interessante quando você quer, ou quando você deseja, fazer um acompanhamento de perto de um determinado processo. Imagine que você ou criou ou recebeu um processo que você fez alguma ação nele, deu um despacho, um mandamento, adicionou novos documentos e encaminhou esse processo para a próxima unidade no fluxo que ele deve seguir. Mas você quer manter o olho nele, você quer observar como é que está o andamento desse processo por todas as unidades que ele tem que passar pelo fluxo, unidades de dentro do órgão ou de fora do órgão. Então, o recurso interessante para fazer isso é colocar acompanhamento especial. Claro que você a qualquer momento vai poder pesquisar, mas o acompanhamento é uma pesquisa já imediata, ele já vai mostrar aquele processo que você está muito interessado nele, porque a pesquisa vai ter um trabalhinho a mais, você vai ter que informar alguns parâmetros para localizar, vai aparecer para você uma gama de processos e documentos que atendem aqueles critérios de pesquisa até você achar o que você quer. Aí ele vai com uma pesquisa mais direta. Marcadores. Esse é um recurso interessante para uso dentro da unidade. O marcador não prossegue para as próximas unidades. O que eu quero dizer é o seguinte, você fez, colocou um post-it, uma nota, uma observação naquele processo. Você quer alertar, por exemplo, ao chefe da unidade que ele precisa assinar aquele documento que você criou. Então, você vai botar esse lembrete, essa nota, esse post-it, esse marcador, como você chama, alertando, chamando a atenção que deve ser feita uma ação ali naquele documento ou em algo daquele processo. mas quando você faz a tramitação desse processo para uma nova unidade, seja do mesmo órgão ou de outro órgão, aqueles marcadores são perdidos. O marcador só serve para a unidade corrente. Pontos de controle, como o nome está dizendo, são checkpoints que você pode fazer para verificar se o processo está andando como deveria andar dentro da sua base de conhecimento. então, são bandeirinhas que você vai colocar, que normalmente nós chamamos de checkpoints, pontos de checagem dentro do processo. Estatística, você vai poder ter uma série de gráficos, vamos mostrar esses gráficos de como anda a utilização do SEI dentro da sua unidade. Grupos, existe a possibilidade de criação de grupos, como se cria grupos para e-mails, nos clientes de e-mails, por exemplo, como se faz no Expresso. Também se pode fazer no SEI, tanto para e-mail, como para contatos, como para envios dentro das tramitações. Inspeção administrativa, o nome já está dizendo, é um recurso de auditoria. Relatórios, não existem tantos relatórios disponíveis, mas aqui já se consegue ter algumas visualizações para consulta. Eu tenho um documento selecionado, eu agora vou selecionar um processo. Observaram que meus ícones mudaram, quer dizer, é o que eu tinha dito no início, os ícones são baseados na seleção, no nível da seleção. Se eu tenho um processo selecionado, eu tenho um conjunto de ícones. Se eu tenho um documento selecionado, eu já tenho outro conjunto de ícones. Então, agora eu vou falar sobre esses ícones. Vai ser uma explicação sucinta, porque vamos ter vídeo-aulas específicas para essas ações ou funcionalidades do SEI. Então, primeiro, veja que eu estou no processo, serve para incluir, adicionar documentos ao processo. todos os documentos adicionados, eles vão ficar aninhados ao processo. Essa estrutura de árvore aqui. Ok? O segundo, serve para fazer um relacionamento de processos. Um pouco antes, eu falei que eu posso ter um processo aninhado ou anexado a outro processo. Essa ligação, esse link, pode ser através de relacionamento ou de anexo, que vamos explicar no momento específico. Esse próximo ícone é para fazer alteração do processo. Por exemplo, eu quero alguma informação que eu, por exemplo, não botei a observação dentro daqueles campos de inicialização do processo. Eu quero agora botar uma observação. então, eu posso alterar aquela capa do processo através dessa função. Acompanhamento especial. Quando eu falei do menu, das opções do menu, uma delas era o acompanhamento especial, que é justamente para você ter essa visualização de processos que você está envolvido e ele vai tramitar em outras unidades e você não quer perder esse acompanhamento. sempre você vai poder localizar qualquer processo fazendo a pesquisa. Pela pesquisa, você vai encontrar os processos que são visíveis de acordo com o seu nível de acesso público, restrito ou sigiloso como estiver configurado. Agora, se eu coloco o acompanhamento especial, fica mais rápido eu encontrar aquele processo do que pela pesquisa que eu vou ter que preencher algum critério para depois sair olhando na lista que ele vai me retornar, qual é o que eu quero. Então, no acompanhamento especial vai um acesso direto. O próximo ícone que seria o curtir, ele na verdade é o ciência. É quando você recebe algum documento, algum processo, o que se encaminha ou não se encaminha documentos, se encaminha processos que vão ter afrelado a ele com a lista de documentos e você quer dar ciência aos envolvidos que você já recebeu, que você já está ciente daquele processo na sua mesa, sua mesa virtual, vamos dizer assim. O ícone enviar processo, que é a cartinha, essa carta amarela, é, como o nome já diz, enviar, encaminhar o processo para outra unidade, seja do seu órgão ou de outro órgão, que tem o seio, obviamente, já implantado. esse ícone aqui de atualizar andamento é o que, usando o termo do serviço público, é o despacho. O despacho, que são os dizeres de um servidor para o outro servidor que vai tratar daquela documentação que está sendo encaminhada, é feito pelo ícone atualizar andamento, que é o andamento. Esse ícone aqui, o próximo, atribuir processo, ele só serve para dentro da unidade. Quando um processo é encaminhado para outra unidade, essa marcação, ela é perdida. Esse serve, imagina, você tem na sua unidade cinco pessoas trabalhando, A, B, C, D e E. E você recebeu aquele processo, mas você sabe que aquele processo quem vai tratar não é você, é o seu colega de nome C. Então, você atribui a ele. Então, serve já para indicar quem você recebeu, mas não é você que vai tratar disso, é outra pessoa da sua unidade. É especificar um documento para uma determinada pessoa. Então, é a finalidade do atribuir processo. O seguinte, duplicar processo, é que se você vai criar um novo processo, cujo o conteúdo é o mesmo de algum outro processo que já existe, obviamente vão ter pequenas diferenças como o data ou as pessoas envolvidas, mas, no geral, tem a mesma, mesmos tipos de documentos, os textos vão ser muito semelhantes, para não criar tudo do zero, você pode duplicar o processo. O próximo, enviar correspondência eletrônica. bom, tem duas finalidades, muitas vezes você faz todo o processo e você quer, ainda, além de enviar esse processo dentro do SEI, você quer dar mais uma, uma, chamar, mais a atenção do envolvido ou dos envolvidos, fazendo um encaminhamento de e-mail para aquelas pessoas. você pode encaminhar externamente, mas é interessante que o encaminhamento seja feito aqui dentro do SEI por este ícone, porque qual é a vantagem? Porque o registro de e-mail vai ser armazenado no processo, então, além do processo ser enviado para a mesa daquela unidade, ele também vai receber o e-mail e esse e-mail também vai fazer parte do processo, esse é mais um documento do processo. Então, é interessante que o envio do e-mail seja feito internamente. E outra grande utilidade é que, em alguns órgãos que o SEI ainda não está implantado, ele pode ser inicializado, feito todo o documento aqui, e depois o documento ser encaminhado por e-mail, já que ele não pode ser encaminhado pelo SEI, porque ainda não foi implantado dentro lá daquele órgão. O próximo ícone é o relacionamento de processo, significa que o relacionamento entre um processo e outro pode ser feito aqui, nesse ícone. Significa que, além de eu ter a opção de relacionar, iniciar o relacionamento, eu tenho também esse outro ícone que mostra os processos relacionados. Incluir bloco, incluir em bloco. Esse ícone ou essa ferramenta, ela é importantíssima para a inclusão de bloco de assinaturas, blocos de... de... No caso aqui, não de bloco de assinatura, mas de blocos internos ou blocos de reunião. Só que o ícone que inclui bloco de assinatura é esse ícone também. Aí você pode até perguntar, por que eu não posso incluir um bloco de assinatura pelo processo? Porque você assina documento e não assina processo. Então, na verdade, o ícone que inclui no bloco de assinatura só vai existir quando selecionar documento, mas o ícone também vai ser esse. O próximo é gerenciar disponibilizações de acesso externo. Isso é para um recurso que nós chamamos de usuários externos que são, por exemplo, fornecedores. São aqueles que estão fora do SEI e você quer disponibilizar um documento para aquele fornecedor assinar. Então, existe esse gerenciamento de usuários externos que essas credenciais são gerenciadas aqui pelo ícone. Essas anotações, o que normalmente chamamos de post-it, é a possibilidade de você botar uma marcação dentro do processo para chamar atenção sobre algum detalhe, tipo assim, falta assinatura, favor, despachar, alguma observação que se queira dar no processo. Vale salientar que as anotações só são visíveis dentro da unidade. Quando esse processo for encaminhado, essas anotações, da mesma forma que as atribuições, serão perdidas, porque elas só têm validade dentro da unidade. o próximo sobre-testar é pausar o processo. Eu já fiz um comentário no menu, quando falamos na videoaula de menu, é usar esse recurso de forma muito cautelosa, porque no momento em que você sobre-testa um processo, você pausa aquele processo, então ninguém mais pode trabalhar com aquele processo até você tirar ele desse estado. Então, outras unidades que estejam trabalhando com esse processo não vão mais poder anexar documentos, não vão poder alterar documentos enquanto ele estiver sobre-testado. Então, cuidado ao usar esse recurso. Anexar processo é como se relacionar a um processo. Obviamente, existe uma diferença, não teria sentido dois ícones fazendo a mesma coisa. É uma diferença sutil, mas em relação a desvincular o que foi anexado. Quer dizer, num, você, o próprio usuário pode vincular e tirar o vínculo, no outro, o usuário pode vincular, mas não pode mais tirar o vínculo. Teria que solicitar ao administrador do SEI a retirada desse vínculo. Mas, basicamente, ambos servem para fazer que um processo seja aninhado ou vinculado a um outro processo já existente. O próximo, concluir processo, no momento que você quer arquivar aquele processo, todo o trâmite já ocorreu, o processo foi finalizado, então, é arquivado. gerar arquivo PDF do processo é fazer com que aqueles documentos nato digitais ou aqueles documentos externos que foram incluídos no processo sejam gerados em PDF para alguma utilização externa do SEI. Então, existe essa funcionalidade. Gerar arquivo ZIP é uma possibilidade também, se um processo tem muitos documentos, você pode compactar esses documentos num único arquivo, o arquivo ZIP que é o arquivo compactado e fazer o destino adequado. O marcador é o post-it, propriamente dito, já esse de nota é uma observação que se quer dar ao processo e esse marcador é para você gerenciar esses post-its que você vai criar. Os post-its, ou melhor dizendo, os marcadores, eles são como se fosse uma etiquetazinha que você vai colocar, que pode ser em cor, você pode determinar a cor vermelha para a criticidade, isso fica a critério dos usuários da unidade. Vale salientar que os marcadores também não são encaminhados, vermelho é criticidade alta, amarelo é criticidade média, verde é criticidade ou azul, criticidade baixa, bom, aí fica a critério dos usuários da unidade. O botão controle de processos é o mesmo aqui do controle de processos que é o mesmo do controle de processos, são três formas de chegar na mesma janela que é aquela tela inicial de controle de processos. e o último é o botão pesquisar que é o mesmo botão pesquisar que é o mesmo botão pesquisar. Então, mais uma opção, são três caminhos diferentes para chegar na mesma tela que é a tela de pesquisa. Então, vejam que nós temos aqui, voltar lá para o processo que foi gerado, todos os ícones que compõem o processo. Agora, eu vou selecionar o documento, vamos ver que os ícones mudam. Ok? Então, nós temos o botãozinho, o ícone de consultar ou alterar o documento, quer dizer, aqueles campos iniciais do documento, eu posso alterar aqui, esse ícone também existe no processo, mas ele diz respeito aos campos da capa do processo, enquanto esse diz respeito aos campos da capa do documento, ou melhor dizendo, os campos do documento. O acompanhamento especial, que é o mesmo que disponível lá no processo, é uma forma de você encontrar rapidamente aquele processo que você colocou em acompanhamento especial, encaminhar processo, é o mesmo que existe aqui em encaminhar processo, acompanhamento especial, encaminhar processo, quer dizer, internamente no documento eu posso fazer isso, o andamento, atualizar o andamento que é o despacho, é o mesmo que nós temos aqui, atualizar o andamento, despacho, e aí temos esse, editar conteúdo, esse ícone, ele pertence a documento, então aqui eu vou editar o documento, aí vem uma observação, o SEI, ele possui tipos de documentos, estou vendo aqui um tipo de documento, e possui tipos de formulário, formulário é como uma página web com campos para serem preenchidos, por exemplo, requisição de licença, licença-prêmio, aí você vai ter que informar o seu campo nome, vai ter um campo lá CPF, um campo matrícula, um campo XYZ, então, esse tipo não é chamado documento, é chamado formulário, e o ícone que vai ser apresentado, se for um formulário é um pouquinho diferente, na verdade é muito diferente, é um desenho de um formulário, mas a finalidade é a mesma, é editar aquele documento, então existe documento e formulário, o ícone que edita vai estar nessa posição, ou ele vai ter esse papel aqui com a pena, esse papiro com a pena, ou ele vai ter um desenho de um formulário, bom, finalidade foi dita, fazer alterações naquele documento ou formulário, o da caneta é assinar documento, podemos dizer que a grande vantagem, obviamente existem várias, poderíamos aqui enumerar muitas vantagens da utilização do SEI dentro dos órgãos públicos, mas eu posso citar essa como uma das grandes vantagens do uso do SEI, que é a assinatura digital, quer dizer, por decreto, por lei, um documento assinado digitalmente, quer dizer, usando seu login e senha, ele tem a validade, ele é legal, ele é aceito dentro da esfera pública, então, esse recurso da canetinha serve para fazer a assinatura do documento, vale salientar que se assina o documento que você tem a responsabilidade por ele, porque muitas vezes o servidor ele vai estar criando aquele documento para que outra pessoa assine, por exemplo, o chefe da unidade ou uma instância maior, então, a assinatura não quer dizer que quem está criando o documento é quem vai assinar o documento, muitas vezes você cria para um outro interessado, este recurso é a liberação para assinatura externa, lembre-se que existe no processo, aqui estamos no processo, o gerenciamento das credenciais de acesso e no documento nós temos a liberação para assinatura, um processo ele pode ter vários documentos e algum documento pode exigir a assinatura de um fornecedor, por exemplo, que é externo ao órgão, então, pode-se dar essa credencial de assinatura a pessoas externas ao serviço público, e aqui o próximo botão é incluir bloco de assinatura, veja, nós temos esse botão no processo, incluir em bloco, mas aqui é em bloco, esse botão aqui serve para incluir no bloco de reuniões ou no bloco interno, esse documento, esse ícone, ele serve para também reuniões ou bloco interno, mas o principal, a principal finalidade dele é incluir no bloco de assinatura, veja, essa, talvez esse seja o detalhe que se deva dar mais atenção no processo de treinamento, porque a utilização, as funcionalidades do CEM são muito intuitivas, obviamente os ícones com um rápido, uma rápida utilização, a curva de aprendizagem é muito pequena, porém existem alguns detalhes assim, de procedimento que tem que ser dado muita atenção, e esse do incluir no bloco de assinatura é um dos poucos, quando você cria um documento, esse documento ele está acessível para assinatura para todos os usuários da unidade, mas às vezes você cria um documento nessa unidade, mas quem vai assinar é um usuário de outra unidade, da unidade que você está subordinado, por exemplo, quem vai assinar é quem está na instância acima, então você tem que, como você criou na sua unidade, você vai ter que disponibilizar para aquele usuário daquela outra unidade que ele assine o documento, porque ele não pertence à sua unidade, a sua unidade pode ser até na estrutura hierárquica, está abaixo daquela, mas para o C, as unidades elas são independentes, as unidades, o C enxerga as unidades de todos os órgãos, então não existe essa estrutura hierárquica amarrada para assinaturas, então essa assinatura tem que ser explícita, tem que ser informada de forma explícita, existe uma hierarquia, existe a hierarquia da estrutura organizacional das unidades dentro do órgão, mas não é visualizada para o princípio de assinatura digital, então quando você cria um documento na sua unidade e outra unidade vai assinar, você vai ter que disponibilizar um bloco de assinaturas para que aquela pessoa ou aquelas pessoas daquela unidade possam assinar o documento. O próximo ícone, e vamos ter uma videoaula obviamente específica para isso, o próximo ícone cancelar documento, ele tem a finalidade de, como o nome está dizendo, cancelar aquele documento anexado de forma errada, você incluiu um documento, mas se arrependeu da inclusão, você cancela. Observe que um pouco mais na frente nós temos o botão de excluir. Bom, se você acabou de criar esse documento e esse documento ainda dentro desse processo não foi tramitado para outra unidade, você pode excluir. Então, repetindo, você tem um processo que você criou, ele está dentro da unidade, você está anexando documentos e você percebeu que aquele documento não era para estar ali por algum motivo, você ainda não tramitou o documento, melhor dizendo, você não tramitou o processo, então você pode excluir. Mas, se o processo já foi tramitado para outra unidade, não há possibilidade de exclusão, esse ícone não aparece. Então, o que se pode fazer é cancelar o documento. Então, na verdade, o cancelar seria como se fosse uma exclusão. A única diferença é que o cancelamento é quando o processo já tramitou. Então, você não tem a opção de excluir, tem a opção de cancelar. Ok? O próximo é adicionar ao modelo de favoritos. É como eu disse anteriormente, quando você está criando um tipo de processo que dá a opção de você se basear num modelo ou se basear num texto padrão ou de nenhum. Nós criamos baseado em nenhum. Mas, eu poderia ter criado um documento aqui e achei que aquele documento tem que ser um modelo para determinado tipo de processo, tipo de documento. Então, eu adiciono ao meu favoritos. Obviamente, isso só serve para a unidade. Esse favorito não vai ser visto por outras unidades. versionamentos ou versões do documento. Se você cria um documento e assina esse documento, então, esse documento foi finalizado. Ele está dentro da sua unidade ainda. Você não tramitou, mas você percebeu que é necessário fazer correções. Então, você vai editar de novo esse documento. Esse documento já estava assinado. Aquela assinatura vai ser perdida. Automaticamente, o sistema vai cancelar aquela assinatura. Você vai poder editar, fazer as correções necessárias. Obviamente, você vai ter que assinar de novo. Mas, com esse botão aqui, você vai poder verificar as várias versões que o documento teve. Uma grande vantagem desse botão de versionamento é que você pode ter alterado e se arrependeu e querer voltar à versão anterior ou até a outras versões anteriores. Esse botão vai lhe possibilitar isso. O próximo botão gerar circular é muito interessante, como o próprio não está dizendo, quando você quer fazer uma comunicação interna, uma circular interna. Então, de vez você sair referenciando as várias unidades, você vai poder fazer isso através da gerar circular. Vamos ter lá um vídeo-aula específico para isso. Imprimir web. Bom, aí, quando eu falei que existem inúmeras vantagens do uso do SEI, do Sistema Eletrônico de Informações, dentro dos órgãos públicos, uma das grandes vantagens, um dos grandes motivadores ou patrocinadores do processo se dá em relação à sustentabilidade, quer dizer, a economia, a questão de preservação da natureza e você não fazer impressão em papel. Não se deve, o que se busca com esse tipo de implantação de sistema é abolir impressão, abolir papel. Ah, se por algum fator XYZ seja necessário a impressão, é possível fazê-la aqui. Um recurso que é muito utilizado é essa impressão mas imprimindo em PDF para você armazenar aquele documento em PDF. Porém, vale salientar que existe já um botão específico para gerar em PDF que está em processos. Aí é só selecionar o documento que deseja entre os vários que vão existir no seu processo e imprimi-lo. Esse já falamos que é excluir o documento e esse é concluir o processo que nós temos também lá na área de processos. Então, como foi dito, existem ícones específicos de um documento, existem ícones específicos de um processo e existem, na verdade, na sua grande maioria os ícones comuns que independente de se você está com um processo ou um documento selecionado, as ações vão ser as mesmas. Então, salientando, o que nós temos em primeiro nível é o processo e dentro dele vamos ter os documentos que são vinculados, atrelados àquele processo. com isso terminamos essa videoaula. Nós podemos escolher qual tipo de processo que se deseja. Então, sempre vai ser apresentado os processos que foram utilizados recentemente. Para ter uma ideia, uma visão completa dos processos, basta clicar nesse ícone aqui, que é o maisinho, exibir todos os tipos. Então, todos os tipos vão ser exibidos, vão ser listados. Bom, vamos lá falar sobre essa apresentação de taja vermelha que vocês podem estar observando, que vocês estão observando nessa listagem dos tipos de processos. Vejam que são muitos os tipos de processo. Esses tipos de processo podem ser até criados pelos administradores de cada órgão, de acordo com a necessidade do órgão. Ok? Bom, esses tipos de processos em vermelho, com essa tarja vermelha, são os tipos de processos singilosos. Eu falei em outra videoaula que existem três tipos de processos em relação à visibilidade. Os processos públicos, os processos restritos e os processos sigilosos. Os sigilosos são os que vão aparecer com a tarja vermelha. É importante salientar que eu sei ele foi construído, foi pensado pelo Tribunal Regional Federal se baseando na lei de acesso à informação. Quer dizer, parte-se da premissa que tudo que se tramita dentro dos órgãos públicos são documentos de domínio público. Então, essa é a situação, vamos chamar de situação defu, a situação padrão. Para que algum documento seja classificado como restrito ou sigiloso, é preciso que exista um embasamento legal, exista uma condição legal que permita que esses documentos sejam classificados ou tipados como restritos ou sigilosos. Repetindo, um documento restrito, ele fica visível apenas para os usuários da unidade criadora e da unidade a qual o documento foi tramitado ou as unidades por onde o documento foi tramitado. Fora esse escopo, não é mais visualizado. Documento público, o nome já está dizendo, ele é global. Todos podem ter acesso. Todos, que eu digo, são todas as pessoas internas e externas ao serviço público. Basta ter o número do processo que ele poderá fazer essa consulta. Mais na frente, em outra videoaula, será exibido um recurso disponível para que pessoas possam acessar de fora dos órgãos os processos com os quais eles têm envolvimento ou têm interesse. Agora, isso só é permitido se o processo for público. Caso contrário, se for restrito, todas as pessoas, todos os usuários ligados à unidade ou às unidades por onde o processo se tramitou, elas vão ter também condições de acesso. Agora, se for sigiloso, somente os usuários, aí é a única parte do SEI onde não se trata como unidade, e sim se trata como usuário. O único ou os usuários que estão atrelados, vinculados àquele documento é que eles vão ter acesso. Fora isso, ninguém mais consegue enxergar. Mesmo se a pessoa tiver o número do processo, mas se ele não está vinculado ao processo e esse processo é sigiloso, ele não vai conseguir visualizar, como se o processo não existisse dentro do sistema para aqueles usuários que não estão linkados, vinculados ao processo sigiloso. E o que caracteriza um tipo de processo sigiloso é essa tarja vermelha. Todos os demais processos que não têm a tarja vermelha, eles podem ser classificados como públicos ou restritos. Se ele tiver classificado, se ele estiver na tarja vermelha, se ele tiver essa tarja vermelha, ele tanto pode ser um processo criado como um processo público, um processo restrito e também sigiloso. Os demais, a opção sigiloso, ela fica desabilitada. Então, é importante entender que se inicia um processo pelo tipo de processo. Então, vou escolher aqui um processo aleatoriamente, vou botar aqui comunicação outros, só para exemplificar. Escolhido o tipo de processo, a pessoa vai preencher, o usuário vai preencher, como podemos dizer, a capa do processo, a capa lote, a capa daquele conjunto de documentos que vão ser atrelados a esse processo. O preenchimento consiste em informar se ele é um protocolo automático ou um protocolo informado, onde ele pode já informar aqui um número e dizer a data de autuação, que pode ser selecionada por esse ícone aqui. Caso seja informado, o SEI vai aceitar qualquer numeração, caso essa numeração não exista. Se ela já existir, ele vai criticar. Agora, deixando em automático, o próprio SEI vai gerar o número de protocolo seguindo o padrão de nomenclatura para essa numeração. É recomendável que se siga o protocolo automático, para que o próprio sistema controle, faça faça a geração a sequência dos números automaticamente, sem ter que o usuário se preocupar com isso. Em seguida, vem o tipo de processo, que vai ser de acordo com o que foi selecionado, mas nesse processo inicial ainda se pode até mudar o tipo de processo, se ele selecionou por engano. A especificação importantíssima informar a especificação do que se trata esse processo. Então, eu vou colocar aqui uma especificação, comunicação, exemplo. E aqui seria o título do processo, o que todos os documentos que serão anexados vão tratar. A classificação por assunto. Bom, essa classificação, com raras exceções, todo tipo de processo, quando é criado por um administrador do SEI, ele já associa o tipo de assunto. Então, esse tipo de assunto, o usuário não tem como criar o tipo de assunto, mas ele pode especificar outros tipos que existem na tabela. Isso é a mesma coisa em relação aos tipos de processo. O usuário também não vai poder criar tipos de processo, nem criar tipos de documento. só os administradores podem fazer isso. Porém, o tipo de assunto, nem os administradores têm condições de criar, porque ele é uma tabela já padronizada e que tem que ser respeitada para garantir a classificação correta dos documentos. Então, o que o usuário pode fazer é que se o tipo de assunto que é especificado por default, para para aquele tipo de processo. Não atende, ele pode procurar na base de dados outros assuntos. Basta informar algo que, alguma palavra-chave que se associe ao que ele está procurando. Se essa palavra-chave existir dentro da relação, vai aparecer e basta ele selecionar. se esse item já existe na lista, essa mensagem será informada, que aquele item já foi inserido na lista. Eu vou pegar aqui uma palavra-chave qualquer, regulação, regimento, regimento. Me apareceu essas duas opções aqui, eu vou selecionar essa. Vejam que agora eu estou informando que esse processo ele tem dois assuntos, ele está linkado a dois assuntos. Caso não seja, seja só o que eu inseri, eu posso selecionar o assunto e retirar o não desejado, mas eu tenho que ter um assunto associado. O assunto que eu considero associado é esse aqui, certo? Então, não é o assunto que vem por default. Eu posso até dizer que 90% ou mais o usuário não vai se preocupar com o assunto, ele já vai deixar o assunto, o default que já é automaticamente informado quando é selecionado o tipo de processo, mas existe a possibilidade de mudar o assunto de acordo com uma necessidade mais específica. interessados. Interessados são as pessoas para qual o processo, lembre-se que nós estamos falando aqui de tipo de processo, nós estamos criando a capa de lote ou a capa do processo, a qual existe interesse nesses documentos que vão ser inseridos nesse processo. Então, aqui se listaria todas as pessoas envolvidas, se existirem mais nenhuma. Não é um campo obrigatório, você não precisa informar se você ainda não sabe quem é o interessado do documento, mas normalmente, por exemplo, se eu estou fazendo um documento que diz respeito a férias, quem é o interessado do documento é o próprio usuário que está criando esse documento, então você colocaria seu nome. Se é um documento que você está fazendo para sua chefia, o interessado é a sua chefia. Para simplificar o entendimento do que se deve ou quem se deve informar o interessado, é só raciocinar da seguinte forma, o interessado é quem vai assinar o documento. Então, se você está fazendo um documento que não é você que vai assinar eletronicamente esse documento, então você não vai colocar o seu nome, você vai botar o nome de quem vai assinar. Mas, como eu disse, mais de um interessado podem ser especificados aqui. Nesse caso, quando existe mais de um interessado, é importante entender que o sistema só vai pegar os dados do primeiro da lista. Então, vamos supor que eu coloquei o interessado sou eu, então eu começo a digitar o meu nome, ele já vai trazer na lista e vou colocar mais uma pessoa como interessado. então vejam, eu tenho aqui dois interessados, mas o primeiro da lista sou eu, então significa que quando os documentos forem inseridos, a informação de full que vai aparecer o nome, o cargo, a lotação, que é a unidade onde ele está vinculado, é do primeiro interessado, o sistema não vai capturar essas informações do segundo interessado. Então, se na verdade a informação que tem que ser capturada automaticamente como cargo, nome, tipo assim, atenção, o senhor, x, y, z, é sempre colocar essa pessoa como o primeiro da lista. Então, você pode usar as setinhas aqui para mudar a ordenação. Ok? Isso é uma informação importante porque quando o documento é gerado pelo SEI, ele já traz automaticamente essas informações para evitar você ter que apagar e inserir manualmente. Observação desta unidade, veja, observações desta unidade. É se algo, se julgue necessário colocar algum detalhamento do processo. Aqui nós estamos falando do processo. Lembre-se que o processo é como se fosse aquela capa onde dentro dele, daquele envelope, estariam vários documentos ali dentro. Aí vem o nível de acesso. Veja que quando eu selecionei esse tipo de processo, comunicação, outros, ele não tinha tarja vermelha. Como ele não tinha tarja vermelha, a opção sigiloso não me é disponibilizada. Se esse documento estivesse com a tarja vermelha, eu também teria essa opção disponibilizada. sem a tarja vermelha, eu só tenho duas opções. Ou eu coloco ele como restrito, ou coloco ele como público. Se eu colocar como restrito, eu sou obrigado a dar hipótese legal. Isto é, eu tenho que informar qual o embasamento legal que me justifica a restringir o acesso a essa informação. Aí eu volto a lembrar. O SEI se baseia na LAI, na Lei de Acesso à Informação, onde o padrão é ser público. Toda a informação tramitada pelos serviços públicos é de domínio público. Se não for por alguma justificativa baseada com base na lei, essa lei tem que ser informada. Por exemplo, controle interno. Então, existe uma justificativa legal para eu tornar algo restrito que seria o controle interno. Se essa opção sigiloso, se fosse um tipo de processo. Na característica de sigiloso, na taja vermelha, eu também teria que informar qual a hipótese legal para justificar que aquele processo é sigiloso. Tipo, é um documento de segurança pública que não pode ter acesso público por motivos óbvios que envolvem estratégia da segurança. no restrito justifica-se essa questão do sigiloso. Vamos dar um exemplo. Você está construindo ainda um documento e o documento ainda não está completo, ele falta ser finalizado ou revisado por alguma instância do órgão. Então, se justifica esse documento estar restrito à unidade ou às unidades onde ele está tramitando. Quando ele estiver totalmente validado ou vamos dizer assim um rascunho for finalizado a minuta se tornar ofício o processo em si ele está concluído aí ele pode ser disponibilizado como público. Seriam duas justificativas plausíveis para algo ser restrito. Muito utilizadas a exemplo do controle interno que você ainda está preparando o documento ele ainda está na fase de elaboração não se justifica ainda torná-lo público se ele ainda não foi finalizado. Lembrando que o restrito ele fica acessível a todos os usuários da unidade onde ele está sendo criado e pelas unidades onde o documento ou melhor dizendo o processo tramitar. Já o sigiloso ele é restrito às pessoas que irão trabalhar ou são envolvidas com o documento ou os documentos daquele processo. público é global todos tem acesso vamos deixar o nosso processo aqui público certo vamos tirar aqui e vamos colocá-lo como público dado as informações básicas vejam que são poucos os dados é só salvar a capa do lote para aquele tipo de processo não atende ele pode procurar na base de dados outros assuntos basta informar algo que alguma palavra-chave que se associe ao que ele está procurando se essa palavra-chave existir dentro da relação vai aparecer e basta ele selecionar se esse item já existe na lista essa mensagem será informada que aquele item já foi inserido na lista eu vou pegar aqui uma palavra chave qualquer é regulação ou regimento é regimento me apareceu essas duas opções aqui eu vou selecionar essa vejam que agora eu estou informando que esse processo ele tem dois assuntos ele ele está linkado a dois assuntos caso não seja seja só o que eu inseri eu posso selecionar o assunto e retirar o não desejado mas eu tenho que ter um assunto associado o assunto que eu considero associado é esse aqui certo então não é um assunto que vem por default eu posso até dizer que 90% ou mais o usuário ele não vai se preocupar com o assunto ele já vai deixar o assunto o default que já é automaticamente informado quando é selecionado o tipo de processo mas existe a possibilidade de mudar o assunto de acordo com uma necessidade mais mais específica interessados interessados são as pessoas que para qual o processo lembre-se que nós estamos falando aqui de tipo de processo nós estamos criando a capa de lote ou a capa do processo a qual existe interesse nesses documentos que vão ser inseridos nesse processo então aqui se listaria todas as pessoas envolvidas se existirem mais nenhuma não é um campo obrigatório você não precisa informar se você ainda não sabe quem é o interessado do documento mas normalmente por exemplo se eu estou fazendo um documento que diz respeito a férias quem é o interessado do documento é o próprio usuário que está criando esse documento então você colocaria seu nome se é um documento que você está fazendo para a sua chefia o interessado é a sua chefia para simplificar o entendimento do do que se deve ou quem se deve informar interessado é só raciocinar da seguinte forma o interessado é quem vai assinar o documento então se você está fazendo um documento que não é você que vai assinar eletronicamente esse documento então você não vai colocar o seu nome você vai botar o nome de quem vai assinar mas como eu disse mais de um interessado podem ser especificados aqui nesse caso quando existe mais de um interessado é importante entender que o sistema só vai pegar os dados do primeiro da lista então vamos supor aqui eu coloquei o interessado sou eu então eu começo a digitar o meu nome já vai trazer na lista e vou colocar mais uma pessoa como interessado então vejam eu tenho aqui dois interessados mas o primeiro da lista sou eu então o que significa que quando os documentos forem inseridos a informação de full que vai aparecer o nome o cargo a lotação que é a unidade onde ele está vinculado é do primeiro interessado o sistema não vai capturar essas informações do segundo interessado então se na verdade a informação que tem que ser capturada automaticamente como cargo nome tipo assim atenção ou senhor xyz é sempre colocar essa pessoa como o primeiro da lista então você pode usar as setinhas aqui para mudar a ordenação ok isso é uma informação importante porque quando o documento é gerado pelo SEI ele já traz automaticamente essas informações para evitar você ter que apagar e inserir manualmente observação desta unidade veja observações desta unidade é se algo se julgue necessário colocar algum detalhamento do processo aqui nós estamos falando do processo lembre-se que o processo é como se fosse aquela capa onde dentro dele daquele envelope estariam vários documentos lá dentro aí vem o nível de acesso veja que quando eu selecionei esse tipo de processo comunicação ou outros ele não tinha tarja vermelha como ele não tinha tarja vermelha a opção sigiloso não me é disponibilizada se esse documento estivesse com a tarja vermelha eu também teria essa opção disponibilizada sem a tarja vermelha eu só tenho duas opções ou eu coloco ele como restrito ou coloco ele como público se eu colocar como restrito eu sou obrigado a dar hipótese legal isto é eu tenho que informar qual o embasamento legal que me justifica a restringir o acesso a essa informação aí eu volto a lembrar o SEI se baseia na LAI na lei de acesso a informação onde o padrão é ser público toda a informação tramitada pelos serviços públicos é de domínio público se não for por alguma justificativa baseada com base na lei essa lei tem que ser informada por exemplo controle interno então existe uma justificativa legal para eu tornar algo restrito que seria o controle interno se essa opção sigiloso se fosse um tipo de processo na característica de sigiloso na tarja vermelha eu também teria que informar qual a hipótese legal para justificar que aquele processo é sigiloso tipo é um documento de segurança pública que tem não pode ter acesso público por motivos óbvios aí que envolvem estratégia da segurança no restrito justifica-se essa questão do sigiloso vamos dar um exemplo você está construindo ainda um documento e o documento ainda não está completo ele falta ser finalizado ou revisado por alguma instância do órgão então se justifica esse documento está restrito à unidade ou às unidades onde ele está tramitando quando ele estiver totalmente validado ou vamos dizer assim um rascunho for finalizado a minuta se tornar ofício o processo em si ele está concluído aí ele pode ser disponibilizado como público seriam duas justificativas plausíveis para algo ser restrito muito utilizadas a exemplo do controle interno você ainda está preparando o documento ele ainda está na fase de elaboração não se justifica ainda torná-lo público se ele ainda não foi finalizado lembrando que o restrito ele fica acessível a todos os usuários da unidade onde ele está sendo criado e pelas unidades onde o documento ou melhor dizendo o processo tramitar já o sigiloso ele é restrito às pessoas que irão trabalhar ou são envolvidas com o documento ou os documentos daquele processo público é global todos têm acesso vamos deixar o nosso processo aqui público vamos tirar aqui e vamos colocá-lo como público dado as informações básicas vejam que são poucos os dados é só salvar a capa do lote aumenta esse processo a criação já foi mostrada já temos um processo vou agora adicionar um documento a adição de documento é feito nesse ícone aqui incluir documentos então eu vou incluir um documento rapidamente aqui aí repetindo aqui essa informação ele traz os últimos documentos manipulados se eu quiser ver todos os tipos de documentos veja que agora eu estou trabalhando em tipo de documento existe tipo de processos e tipos de documentos querendo ver todos é clicar no ícone exibir todos os tipos e aqui eu vejo todos os tipos de documentos ok são documentos que estão atrelados a o tipo de processo que foi especificado vale salientar que independente do tipo de documento isso independe do tipo de documento ou melhor dizendo independe do tipo de processo sempre vai existir a opção de externo todos os demais tipos de documentos são chamados de documentos internos internos ao sei mas sempre independente repetindo do tipo de processo selecionado vai ter a opção de externo externo vai possibilitar se adicionar documentos externos ao sei vale salientar que em Pernambuco o decreto que oficializa a assinatura digital ela permite que o usuário e a senha do sei tem uma validade como assinatura digital para documentos nato digitais para aqueles documentos que foram que nasceram dentro do sei foram gerados criados no sei são os documentos internos documentos externos vão poder ser autenticados a autenticação será semelhante a assinatura mas é diferente da assinatura a autenticação é dando o reconhecimento de fé de ofício de um servidor que aquele documento é real é baseado aquela cópia aquela digitalização é baseada no original agora não é a assinatura digital a assinatura digital exige que o documento seja nato digital ele tenha nascido dentro do sei então eu vou selecionar aqui um tipo de documento vou selecionar comunicação interna e aí me aparece os campos de inicialização da documentação interna então veja que eu posso criar um documento baseado no modelo aí eu selecionaria esse modelo dos favoritos depois de ter adicionado a favoritos pode ser baseado de um texto padrão que já foi criado então um texto que foi pré-definido ou de nenhum onde você vai digitar o texto agora vou selecionar essa opção a descrição seria a descrição do documento que está sendo inserido um processo pode ter um ou mais documentos então lembre-se que sempre um processo ele é a capa dos documentos que vão estar atrelados àquele tipo de processo então eu posso ter N documentos tanto internos como externos atrelados ao processo eu também posso anexar outros processos a um processo então eu posso ter processos anexados a um outro processo vamos ver tudo isso em aulas em videoaulas específicas então aqui eu vou colocar CI como descrição exemplo e os interessados eles sempre os novos documentos inseridos naquele processo vão se basear nos interessados especificados na capa do processo para quem vai ou quem são os destinatários desse documento pode ser um destinatário ou uma lista de destinatários então eu vou colocar aqui um destinatário então eu tenho dois interessados e um destinatário ok classificação lembrando que o destinatário pode ter mais de um destinatário novamente vale salientar que se eu tiver uma lista de destinatários a informação que vai ser gerada por default para quem vai tipo assim a senhora ao senhor ao excelentíssimo fulano de tal e o seu cargo é baseado no primeiro da lista se eu tiver uma lista aqui de mais de um eu posso até mudar pelas setinhas ou excluir isso aí incluindo de novo vai tanto faz mas é sempre retirado o primeiro da lista o assunto da mesma forma que o interessado ele já vai trazer do informado lá no processo a observação se para esse documento veja que nós temos observação para o processo esse aqui é uma observação do documento que está sendo adicionado e o documento ele também pode ter um nível de visibilidade específica aí vale informar um detalhe importante veja se eu tenho um processo restrito eu disse que meu processo é restrito e eu coloco documentos dizendo que esses documentos são públicos o nível mais interno que é o restrito é o que prevalece mesmo informando que o documento é público para o sistema todos os documentos ali são restritos porque você disse que o processo é restrito se eu tivesse dito que o documento melhor dizendo que o processo era sigiloso e eu colocar documentos informando que são públicos para o sistema esses documentos são sigilosos porque o que prevalece é o nível mais interno então nós temos o nível público que é mais externo que é global depois temos o nível restrito e o mais interno é o sigiloso então se eu informo o meu processo meu tipo de processo ele permite sigiloso e eu coloco cinco documentos e esses cinco documentos eu deixo dois deles públicos dois deles restritos e um sigiloso ora se o meu processo é sigiloso todos os cinco são sigilosos então eu teria que mudar o processo para restrito ou mudar para público para que aqueles documentos lá dentro pudessem ter aquele nível de visibilidade eu disse que o meu processo é público por default até atendendo a lei de acesso à informação quase todos os documentos não possuem uma justificativa para serem restritos ou sigilosos para serem precisam estar embasados na lei então nós vamos por default sair criando documentos públicos então eu vou colocar aqui meu processo é público esse documento é público e aí eu confirmo o dado então vejo que na hora que eu estou criando meu documento vai me aparecer aqui as informações por default em relação a o que foi especificado como dito anteriormente é recomendável que a cor da interface ela seja diferente para não confundir por algum motivo o ambiente de treinamento com o ambiente de produção essa é a cor de full do sei o azul mas vindo aqui nesse botão configurações do sistema é possível selecionar uma nova cor por exemplo verde então eu vou deixar essa cor vou escolher outra cor aqui vamos selecionar vermelho vou deixar a cor vermelha para identificar que nós estamos no ambiente de treinamento e a cor azul vai ficar para o ambiente de produção outro detalhe é esse label que vai aparecer no ambiente de treinamento então é importante isso para que a pessoa não possa confundir ou fazer operações pensando que está no seu ambiente de treinamento e na verdade está no ambiente de produção então então eu vou deixar eu vou deixar